Mãe Nossa, que estás no céu, na terra e em toda parte, bendita seja a Tua beleza e a Tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor. Que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte da nossa existência. Que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe Nossa, que estás no céu, na terra e em toda parte, que o propósito maior guie os nossos passos e que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra e assim possamos pulsar em um só ritmo. Que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Rei Grande Espírito, Rei Grande Mãe, Rei Xamã.